Nesse vídeo eu vou te passar 5 hacks simples que vão te ajudar demais a fazer com que você consiga emagrecer de uma forma mais rápida e mais sustentável. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou o Matheus Mente Especialista em Emagrecimento e para quem não conhece eu sou personal trainer e nutricionista também e vamos lá, vamos falar sobre os 5 hacks que vão te ajudar demais a conseguir emagrecer de uma forma mais rápida e mais sustentável. Vamos lá! O primeiro passo é você começar a se movimentar fazendo algum exercício que você goste e com um tempo relativamente curto. Ou seja, não adianta você querer começar fazendo algum exercício que você não goste, exemplar, não gosto de esteira, você começar querendo fazer esteira e por muito tempo, 1, 2 horas por dia ou às vezes até todo dia. Calma, calma, foque em apenas criar o hábito para fazer exercício e para isso, para você conseguir facilitar esse processo, faça uma atividade que você goste, então pode ser aeróbico, pode ser força, pode ser um hábito dos dois, enfim, faça algo que você goste e por menos tempo. Tem a meta ali de começar por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos que seja, mas evite metas muito grandes, se querer começar com 1 hora, 2 horas todos os dias, porque, desculpa a palavra, mas vai dar merda, tá? Então foca em fazer algo mais curto no começo. O segundo hack é você agendar o seu horário de treinamento e colocar alarmes no seu dia a dia relativo a isso. Vamos supor que você sempre vai treinar depois do trabalho, que vai ser ali por volta das 7 horas da noite, então 6h30 no finalzinho do seu trabalho você já coloca um alarme com alguma frase motivacional, com alguma questão que vai te lembrar que você precisa treinar, tá? E aí você vai se motivar um pouquinho mais em relação a isso. E em paralelo, 7 horas tem que ter um novo alarme para você realmente falar, não, preciso ir, etc. E aí você pode colocar frases que você gosta, objetivos que você quer conseguir, pessoas que te inspiram, você pode colocar algo que você vai ler ali no alarme e vai te lembrar coisas positivas para você seguir firme, ok? O terceiro hack é você se comprometer com outra pessoa. Seja uma pessoa que vai treinar junto com você, seja alguém que está te acompanhando nesse processo, ou seja simplesmente algum amigo que você realmente combinou de falar que você vai treinar, sem treinar você vai mandar foto, vai se motivar e etc. Porque quando a gente se compromete com alguém, além da gente, a chance da gente fazer o que precisa ser feito é maior, tá? Então se comprometa com alguém, tá bom? O quarto hack é você treinar o quanto antes no seu dia. Então se você tem a possibilidade de treinar de manhã e à noite, treine de manhã. Não importa se de manhã você vai ter que treinar por menos tempo ou fazer menos exercícios, não importa, faça de manhã, porque a chance de dar problema é muito menor. Tem a opção de treinar à noite apenas no dia que você não conseguir treinar de manhã e é quando você realmente não conseguir. Não é aquela questão, ah, não deu para acordar, ah, não. Quando você realmente não conseguir por qualquer questão, você foca em fazer à noite, por exemplo. Mas de preferência faça o quanto antes no seu dia o seu treinamento, beleza? E o quinto hack, o mais importante dos outros, é você contratar um profissional, tá? Então não adianta você querer ir sozinho, porque tem uma frase bem famosa que é Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Isso sobre emagrecimento é realmente extremamente verdadeiro. Muitas pessoas querem emagrecer muito rápido e aí corta tudo a alimentação, começa a fazer duas horas de exercício, começa a tomar uns remédios loucos, uns manipulados, nada a ver. Emagrece 10 quilos em um mês, só quem não consegue manter essa nova rotina e depois engorda 15 de uma vez. Entretanto, se você tiver um acompanhamento, você vai conseguir perder algo que é saudável, que é 1 a 4 quilos de gordura por mês, só que de forma sustentável e consistente. Então você perde 3 quilos no primeiro mês, 3 no segundo, 2 no terceiro, e assim você vai ver, você conseguiu chegar na sua meta que vai perder 10 quilos, 5 quilos, 15 quilos, 20 quilos, enfim, depende que cada um tem sua meta. Então foca em ter um profissional que vai te ajudar a dar pequenos passos mais consistentes, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado desses 5 hacks que vão te ajudar demais a conseguir emagrecer. Me fala aqui embaixo qual que você gostou mais, qual que você vai começar a aplicar. E vamos pra cima, contem comigo pra tudo. E tamo junto!